Bom dia pessoal, aqui é o Romualdo de São Luís. Estou fazendo esse vídeo aqui para demonstrar a qualidade do material da Pop Arts. Material muito bom, material de qualidade, tudo 100% mesmo. Material muito bom, gostei. A skin encaixa perfeitamente, as medidas são realmente exatas. Material de qualidade mesmo, gostei. Quanto a entrega, quanto a conversa lá com o pessoal do site do suporte, muito bom mesmo. Feedback muito bom, retorno a respeito de informações, gostei muito. Prazo de entrega superou as expectativas bem antes do combinado, chegou bem antes do combinado. Material muito bom, não tenho dúvida que é uma ótima escolha para quem quer adesivar seu Xbox, seu PS4, seu console aí. Valeu galera, muito bom. Tenho outro Xbox para ser adesivado e com certeza o pessoal da Pop Arts ganhou um cliente.